Corre, o cheiro. Quando o Senhor se mudava, meu pai eu vim te pedir. Hoje ainda é na minha casa, o Senhor tem que sair. Leve esse couro de boi, que eu acabei de curtir. Pra lá ser fim de coberta, aonde o Senhor dormir. O pobre velho calado, pra não e neto chorando, partiu o couro no meio, que pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando, pra que você que é esse couro, que seu avô ia levando. Esse é o menino do pai, onde eu vou me casar. O Senhor vai ficar velho, e comigo vai morar. Pode ter que aconteça, tem nós não se combinar. Essa metade do couro, vou dar pro Senhor levar. Obrigado, obrigado.